Essa rifa foi do dia 18, o prêmio não foi pago até hoje, a dezena foi 25 e o bicho que deu foi carneiro, até hoje ela não pagou a rifa, irmão, ela tá brincando, ela tá levando bagulho na brincadeira, tipo assim, mano, eu só não queria, tá ligado, eu me expo em relação a ela, mas ela posta mesmo de bagulho no status, ameaçando os clientes, entendeu? Manda endereço, faz rifa toda quarta e sábado e não paga a galera, pô, isso aí tá errado, mano, tá vendo, por isso que acontece essas coisas aí, eu não vou fazer nada a ela, mas ela pode pegar um cara atrapalhado e meter a p***a, é só pra postar mesmo, pra galera não jogar mais, porque a galera tá jogando, ela faz duas, três rifas, de um dia só as rifas, ela enche tudo, ela não paga os clientes, p***a, e depois fica mandando direto no status, postando, ameaçando os clientes, se os clientes for na porta do condomínio dela, o jeito que a gente vai ter que deixar ela famosa dessa forma aí. Rifeira do amor acusada de golpe Um morador de Itapuã denuncia uma rifeira do Matatu de Brotas que se nega a pagar uma premiação sorteada no dia 18 de outubro. O prêmio seria um encontro amoroso com a rifeira em um apartamento de Salvador com duas horas de duração. O vencedor te acertou a dezena 25, no bicho coelho, foi cobrar o prêmio. Ele acabou sendo ameaçado e bloqueado das redes sociais. O rapaz procurou a redação do Alô Juca e pediu para não ser identificado. Ela faz rifa toda quarta e sábado. Isso está errado, irmão. Ela faz duas, três rifas no dia. As rifas enchem rápido. E depois fica postando no status ameaçando os clientes que vão na porta dela. É por isso que as coisas acontecem, disse o rapaz abafado.